Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu vim aqui novamente abrir caixa no site gol.net porque saíram as novas caixas semanais. Se você gosta de vídeos como esse, já abaixa a telinha, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Eu sei que vocês estão estranhando, eu tá vestido assim, mas eu posso explicar, eu tenho um rolê marcado pra daqui 20 minutos e não teria vídeo amanhã, eu falei, ah, vou ter que gravar, vou ter que gravar, então é isso. Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net, partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo, retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia, é muito fácil ganhar dinheiro, aposte agora, link na descrição. Eu tô com 700 dólares no csgo.net e 712 bônus points e nós vamos abrir as novas caixas e também algumas caixinhas de luva, de faquinha, porque né, tá valendo a pena. Se você quiser depositar aqui no csgo.net, é só você entrar pelo link que tá na descrição, clica aqui no verdinho, ó, e utiliza meu novo cupom promocional SAULO45, ele vai te dar 25% de bônus no depósito e você ainda vai participar do sorteio mensal... Editor, aproxima aqui, puxa pra mim, editor. Posso contar pra galera o que que eles podem ganhar? Só mostra aqui primeiro, ó. Pum! Mostra aqui primeiro, mostra aqui primeiro. Uma fucking carambitlory de 1.900 reais. É o sorteio do mês de novembro. Então, mano, não perde tempo. Pra você participar desse sorteio é só você utilizar meu cupom no csgo.net. Você pode depositar 1 dólar, 2 dólares, independente do valor, mano. E quanto mais cupom você usar, maior é a sua chance de ganhar. Do SAULO30 até o SAULO50. Utiliza de cima pra baixo. SAULO50, SAULO49, SAULO48. Quando você utilizar o cupom, você vai perceber que a escrita ali em cima do valor do bônus 25% vai alterar pra isso aqui, ó. O cupom promocional já foi usado. Então, você bate uma print aqui, ó, de tela cheia e tal, e manda no formulário que tá na descrição. Então, vamos dar uma olhada nas novas caixas. Primeiramente, essa daqui de 79 centavos é a semana do horror e tá com 30% de desconto todas as caixas. Essa caixa aqui tem uma fio injector de interessante. Vamos abrir 10 de uma vez? Meu fone tá muito alto, meu amigo. Jesus amado, não sei porquê. É, pode valer os 9 dólares, sim. É, 9 dólares. Boa. Agora, a caixa do Pennywise. Tem, ó, essa caixa custa 2 dólares só e pode vir Neonor, Imperatriz, Bloodsport. Vamos 10 também. Taca-lhe pau nesse carinho, Marco. E aí, vocês acharam que eu tô elegante? Tô elegantezinho? Tomara que sim. Ó, veio uma frontside. Veio uma frontside, interessante. 22. A frontside veio valendo 14 dólares. 22, a gente gastou 23, ok. Tem a caixa do Só. Isso aqui é do... É aquela máscara do... Jogos Mortais, não é? Por quê? Só. Isso aí, deixa aí nos comentários, eu não entendi. E, mano, tem uma fucking Shadow Daggers Doppler. E essa caixa custa só 5 dólares. Meu Deus, vamos abrir 10 também. Ó, pode vir Headline, AK-47 e AWP Headline. Onde tá a Ije? Interessante essa caixa também, hein? Nossa, olha as Shadow Daggers aqui do lado. 40 dólares. A gente gastou 46. Vamos mais uma vez, mano. Eu quero ganhar essa faquinha, eu quero ganhar essa Shadow. Ah, vem Shadowzinha, vem Shadowzinha, vem... Ah... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O SPAC compensou. 75 dólares. Nice. Ó, essa cava, 34. Boa, profite. Agora a caixa do Jason. Hum, tem duas faquinhas interessantes, hein? Vamos abrir 10 também. Cada uma custa 7 dólares. O cara acabou de ganhar uma Fire Serpent na... No... No raspadinha, mano. Você é louco. Vem o faca! Vem a faca! Nice, mano! 72 dólares. Falcon Knife Urban Mask. Ah, moleque! Boa, boa. Vou guardar essa faquinha. SPAC eu vou pegar ela pra mim. Eu tô precisando de facas mais baratas pra fazer sorteio pra vocês. Próxima caixa, a do Jason a gente abriu agora. 7 dólares e ganhamos uma faca de 70. Deu muito bom. E agora a caixa do Freddy Krueger. Mano do céu. Olha essa crambit, Casey Hartnett, Poseidon, Glock Fade, Motogloves, Cool Mind. Freddy Krueger. Freddy Krueger. Vai. Vai, 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 vai. Hum, hum. É. Podia passar, né? Mas não passou, não. 90 dólares. A gente gastou 120. Vamos dar mais uma chance pro Freddy aí, vai. Enquanto isso, vamos ficar de olho aqui na Steam, né, mano? Pra ver se a nossa faquinha... Opa! Uma nova notificação. Tá na mão, testado em campo e vale 80 dólares, mano. Ih, veio uma USP, hein? 87. Ah, não deu muito bom, não. Mano, 300 conto tá valendo essa faca, sério? Já foi a época que essa faquinha custava 150, quem lembra? Abrimos as novas caixas, mostrei tudo isso pra vocês. Eu tô com um pouco de pressa, então esse vídeo vai ficar um pouco mais curto. E vamos partir aqui pra abrir as caixinhas de luva e de faca, porque senão eu vou deixar o povo esperando. E não é legal, né? Simbora. Uh, primeira luvinha. Da hora! Moto Globo Spow. 380 dólares. Vamos mais uma. Deu muito bom. Mano, essa caixa de luva, depois que eles remasterizaram ela, ficou filé. Nossa, podia ter passado pra essa. Eu acho que essa daqui não compensa. Não compensa. Vamos mais uma de luvinha. Ai, mano. Tomara que venha alguma luva da hora. Para na Polk. Para na Polk, mano. Veio uma Snake Beach. 140 também. Vamos abrir umas caixinhas com bonus points. Vamos abrir 10 caixinhas do Fallen. 10 caixinhas do Fallen, melhor dizer. Ih, 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 ih. Veio a Fire Serpent. Resta saber de quantos dólares. 180. Veterana de guerra. Mas valeu muito a pena. Ok, 77 dólares. Dá pra abrir uma do Cold. Quero nem ver o que veio na do Cold. Vou meter tudo. Vem uma Fire Serpent de 250 dólares na do Cold. Mano do céu. Eu já tenho muita Fire Serpent. Então eu não vou retirar elas. Vou meter tudo no contrato. Só essa luvinha aqui que eu vou guardar pra mim pra tirar mais tarde. Eu vou deixar ela guardadinha. 755 dólares no contrato. Não tem itens no momento. Uma caixinha de faca pra nós. Embora. Para na Hunt. Deu ruim. Vamos meter no contrato tudo. Menos a luvinha Polk e eu vou querer tirar pra mim depois. 800 dólares. Não tá indo. Vou fazer um bem bolado aqui pra ver se vai, mano. Tá, tá. Não, tira essas Fire Serpent. Vou deixar guardada essas Fire Serpent também. 400 dólares. Foi. Editor, é com você, meu queridão. Deu bom. Então é nóis. Ah, moleque. Quantos dólares que eu coloquei? Contratos. 400. Veio uma faca de 440. E eu quero muito essa faquinha. Peguei pra mim essa Ursus Marble Fade. Vou deixar guardada essas skins aqui. Pra caso eu queira pegar mais pra frente. Essas duas Fire Serpent e essa Moto Globo Spol. Essa Ursus eu quero muito. Então, solicitei. Vamos só esperar ela chegar pra nós. E tá calipado nesse carinho, Marco. Caneta azul. Azul caneta. Camileta. Enquanto estamos esperando a faquinha chegar, vamos comprar uma dessa daqui. Eu gosto de abrir essas caixinhas, mano. Ah, tem uma prisma pra eu abrir também. Ó, mostrar pra vocês a faquinha. Ó, se pá que eu vou lançar o sorteio dessa faca no meu Instagram, hein, rapaziada. Arroba canal do saldo. Igual tá aparecendo aqui. Tem um arroba na descrição também. Segue lá. Arroba canal do saldo. Eu posto bastante coisa. Vamos abrir aqui. Global. É, veio global. Só não veio o global que nós queria mesmo. Caneta azul. Azul caneta. É nessa caixa que vai vir a faqueta. Não. É, deu bom, não. Vamos ver se chegou a faquinha. Queria muito essa faca, mano. Se eu bugar ela, eu não vou vender. Eu vou ficar com ela. Aí, rapaziada, só pra mostrar pra vocês, ela vale, na verdade, 557 dólares. E olha só, a Factor Newsinha. Olha como que essa faca é linda. Ah, mano, ela bugou. Mas, galera, eu não vou vender ela. Eu vou ficar com ela aqui. Essas outras skins... Essa daqui... Vamos tentar fazer um contrato de 800 dólares? Eu acho que não vai. É, não tá indo. Vou guardar todas essas skins no inventário. Se eu clicar aqui em vender tudo, tem 1.252 dólares. E eu vou tentar tirar essa faquinha no próximo vídeo, fechou? Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Agora eu vou dar um rolezinho de boa. Só vamos na tranquilidade. Então, eu vou indo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E... Vou mostrar um negócio legal pra vocês. Espera aí. Mano. Que deselegante. Mano, se liga na espadona que eu comprei, rapaziada. Não tá focando direito. Mas é iradíssima. Em breve ela vai estar aqui no cenário. E, ó, tem um enigma pra vocês decifrarem. Não sei se vai dar pra ler. Mas tem um enigma nessa espada. E eu não sei qual é a solução pro enigma. Mas é isso, rapaziada. Eu venho nessa. Um beijão pra todos vocês. E... Fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau, tchau.